Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao Outspoken Market. Quem vos fala é Leandro Guerra. No vídeo de hoje eu vou abordar com vocês o que é e para que serve o classificador na eBay dentro da nossa série de Machine Learning para Trading. Praticamente, esse algoritmo vai te ajudar a responder a seguinte pergunta. Qual é a probabilidade de um evento A acontecer, dado que um evento B aconteceu? E no nosso exemplo do vídeo de hoje, esse A vai ser a chance de na próxima hora você ter uma alta ou uma baixa no par euro dólar. E o nosso B serão as nossas variáveis independentes, que no exemplo de hoje eu vou trazer para vocês um pouco de RSI, UCCI, as horas de negociação e qual que é o status do dia de hoje. Então a gente vai trabalhar com essas quatro variáveis independentes para tentar predizer se na próxima hora a gente vai ter uma alta ou uma baixa no euro dólar. E só para a gente ficar um pouco mais completo matematicamente, eu não vou me aprofundar aqui em todos os detalhes porque eu quero mostrar o resultado prático. Então isso daqui é transcrito na equação probabilidade de A dado B, que vai ser igual a probabilidade de B dado A, vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Essa é a equação matemática do classificador na EVBase. Beleza pessoal? Vamos dar um pulo lá no R e ver como que a gente consegue programar uma coisa desse tipo. Lembrando, como sempre, eu disponibilizo arquivos, dados, códigos lá no site, no autospokemarket.com Procura pelo vídeo lá, tem o link aqui embaixo na descrição do YouTube. Então eu carrego aqui os pacotes e vou carregar a base de hora a hora do Eudor Dólar. Nessa base a gente tem as informações aqui desde 1º de janeiro de 2015 até o último valor de todos que é 26 de julho de 2018. Ok, então carrego essa base, vou aqui criar a variável horas, vou criar o nosso alvo que eu vou chamar de dir, de direção. Então se a quantidade de pips for positiva eu vou ter alta, do contrário eu vou ter baixa. E também vou colocar aqui um hoje, se a variação de pips de hoje for maior do que zero alta e se não baixa. Crio aqui os dois indicadores, então um RSI 14 e um RSI de 20 períodos. Converto aquelas variáveis de horas em fatores, só para não ficar um valor numérico. E aqui eu aplico uma regra bem simples, que é da teoria clássica que a gente tem, que se o RSI é maior que 70, aquele ativo está sobrecomprado. Se ele é menor que 30, ele está sobrevendido, do contrário ele está neutro. E aplico a mesma regra para o C6. Daqui é aquela historinha clássica da análise técnica. Como que isso funciona e por que é interessante? Lembrando da nossa definição do classificador. Se eu colocar aqui, girar esses caras e colocar a nossa tabela, a gente vai ver que sempre quando a gente estava na zona de sobrecomprado e sobrevendido, realmente uma leve tendência nós temos de que quando está sobrevendido o RSI, nós tenhamos uma alta. E se ele estiver sobrecomprado, nós tenhamos uma baixa. Mas você vê que a maioria esmagadora dos casos acontece neutro. Ou seja, naquela zona entre 30 e 70, você tem aí 50% de chance praticamente de ter alta e 50% de chance de ter baixa. Que só para você ver o status desse tipo de indicador. Não acaba não dizendo muita coisa, mas aí vamos ver se o modelo de Machine Learning consegue pegar essa diferencinha aqui que a gente tem um pouco maior nos dois casos. Então eu vou separar minha base de treinamento aqui na linha 41 com todos os dados antes de 2017. Vamos testar para o ano de 2018. E aqui essa linha 45 é a linha onde eu rodo o modelo. Então eu chamo a função do classificador, passo a variável alvo que é da nossa teoria o A. Em função, vamos primeiro pegar o RSI. Então vamos ver o que acontece. Quando eu giro o classificador, ele vai bem veloz. E aí a gente vê o resultado do modelo. Qual que é a probabilidade a priori? Então a probabilidade do A acontecer por si só. É praticamente 50% alta, 50% baixa. Isso já é esperado, senão o mercado tinha um viés e ele não seria eficiente. Praticamente ele vai ser uma repetição daquela tabela que a gente viu ali, só que aqui a gente já tem as porcentagens. Se você somar essa linha aqui vai dar 100% e se você somar essa linha aqui embaixo vai ser também 100%. Porque tratando alta ou abaixa como aqui eventos independentes. Traduzindo em percentual, a gente tem 6,4% de chances de subir quando está sobrevendido contra 6,1% de chances de subir quando está sobrecomprado. E a gente vê que quando realmente está sobrevendido, ele tem uma chance maior de subir do que realmente cair, quando ele está sobrevendido. Beleza, pessoal? Até aí, isso é uma regra muito simples. Como que a gente faz a verificação disso? Bem, se a gente aplicar isso na nossa base de teste para ver qual que é a performance. Então aqui você vê que o modelo acertou 50,47% das vezes. É um resultado bastante como jogar uma moeda, vamos dizer. E aí, quando a gente aplica o resultado desse modelo, você vê que aqui no total ele teria feito 261 pips. Só que ele teria feito 261 pips com mais de 3 mil operações, você praticamente teria aí um resultado bem negativo, incluindo os custos operacionais. Qual que é um trabalho quando você está desenvolvendo um modelo? E isso é muito importante ressaltar. Qualquer tipo de modelo. Qual que é o trabalho realmente que você tem, além de conhecer os classificadores, os modelos por si só. Você tem que trabalhar melhor esse cara aqui, as variáveis independentes. Mais do que a metodologia que você está usando, isso aqui é importante, bem mais importante do que a metodologia por si só. Então você tem que sempre procurar encontrar variáveis melhores para o seu modelo. Vamos voltar para o R, então, vamos tirar o RSI, que a gente viu que o resultado não foi tão legal, e vamos colocar o CCI status, com aquela regra do CCI. Quando eu aplico o modelo só para o CCI, a gente vê que muda um pouco mais. Eu saio um pouco daquela zona da maioria que a gente tinha de 80% aqui no resultado do Naive Base, e aí eu vejo que realmente eu começo a ter uma proporção muito maior de altas quando eu estou sobrevendido, em relação a quando eu estou em baixa. O resultado é 1% maior, mas a proporção total é bem maior. Quando eu aplico isso na base de teste, agora a gente já não tem mais aquele 50%, a gente tem 51,2%. Pouco, pouco. Mas no mercado, cada 0,1, 0,5% que você consegue ter de precisão no modelo, isso se reverte em uma quantidade muito maior de pips. Vamos ver? Vamos girar aqui o resultado do modelo e plotar o gráfico só com o CCI. E ao invés de ter aqueles 261 pontos, a gente tem um resultado de 722 pips para 2018. Muito melhor, três vezes mais do que a gente tinha no RSI. Show de bola. Vamos colocar as horas para ver como as horas de negociação vão interferir ou não aqui no modelo. Então, vou rodar rapidamente aqui a mesma coisa de novo. A gente vê que você também tem aqui 51,4%, ou seja, o CCI e o horário de negociação são melhores do que o RSI para fazer essa previsão. O resultado das horas é de 1.160 pips, 1.163 pips. Ele é ainda maior, 50% maior praticamente do que o resultado só com o CCI, provando que mais importante do que o CCI, mais importante do que o RSI, naquelas condições específicas, o horário de negociação é interessante. Vamos testar se a cotação de hora do euro dólar tem momentum, ou seja, se eu estou em alto, eu continuo até em alto ou não. Então, vamos pegar se a variável aqui que eu chamei today, na verdade ela representa o status da hora de agora. Poderia até ter dado um nome melhor aqui. Se eu rodar só com ela, o que a gente vai ver? Que o fato de na hora anterior ter sido em uma direção, ela ainda é melhor do que todas as outras combinações juntas, mostrando que existe sim um pouco de momentum no movimento de uma em uma hora do euro dólar, porque eu tenho aqui quase 52% de acurácia. Girando e colocando o gráfico aqui na tela para vocês, opa, não funcionou muito bem assim. Hum, por que será que não funcionou muito bem assim? O que você pode ter é, sim, eu tenho um acerto um pouco maior, porém quando erra, ele erra muito mais. Então, as horas não vão estar tão bem assim. Então, desses três, quatro elementos que nós testamos, que são o RSI, o CCI, o status e as horas, esses dois caras aqui foram os melhores. Então, vamos rodar um modelo com os dois. E aí ele vai ser o nosso modelo definitivo. Então, eu vou colocar aqui a variável CCI status, mais a variável hora, que foram as nossas duas melhores. Vou gerar um modelo. Eu tenho aqui um modelo que vai dar para a gente 51,6%. E um resultado final, que nós vamos ter de 1.481 pips. Aí você pode falar, poxa, Leandro, o resultado das horas sozinho e do CCI foram piores que esse. Exato, porque combinando essas duas variáveis, você tem um modelo muito mais potente. Beleza, pessoal? Então, esse é o efeito de você aplicar melhores variáveis no seu modelo. Você viu que a gente saiu ali de 200 e poucos pontos do RSI para um resultado aqui de 1.481 pips. Provavelmente pelos custos operacionais você ainda teria prejuízo, mas aqui é só um aula exemplo. Mas você pegou a ideia, você pode programar um modelo muito melhor, pensar em variáveis muito melhores. E lembre-se sempre, 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 eu vou repetir isso aqui no canal. Você tem que trabalhar e pensar muito bem em melhores variáveis independentes. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, me inscreva. Também se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.